Top net na parada, digão na área, trazendo agora review de Game of Thrones, sem mais enrolações, vamos para o vídeo Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém Spawner Esse episódio, ele foi interessante, eu acho que ele começa a introduzir mais histórias e perdendo um pouco mais o impacto Eu acho que hoje eu vou começar um pouco falando de um personagem que eu ando deixando um pouco de lado Que eu não tenho tanta afeição a eles, mas eles são importantes durante o enredo da história Que é os Baratheons, os irmãos Remy e Stannis Baratheon O Remy se sente em vantagem, ele se sente o cara mais ferrado, que tem o maior exército Que vai conseguir tudo, que ele vai ser o novo rei, porque ele é um cara que se dá bem para todo mundo Que ele tem a ajuda dos Rarons e vai conseguir dominar tudo E ele está se achando muito A Stark, a Lady Stark chega lá para tentar fazer uma pazificação ali Porque eu vou fazer uma parceria com o Robert, o rei do norte com o futuro rei ali de Winterfell Winterfell e Winterfell, o Robert é do Kingsland, né? E ao mesmo tempo, o Delirofinger também chega lá tentando dar uma enrolada na Kathleen Tentando dar uma enrolada no rei, tenta a policial de a rainha atual lá do Remy É uma cobra, né? Não engorda o próprio veneno, né? Mas está lá, soltou todos os venenos E logo depois tem o encontro do Remy com o irmão Um tenta meio que gritar mais alto que o outro Mostra quem é o macho alfa entre os dois ali E fica nessa medida ali E enquanto isso, Stannis acredita que vai ter a revira-volta, né? Pede para o seu braço direito, o senhor das cebolas, levar a viseira da noite Sempre esqueço o nome dela Leva ela lá, porque ela está com um petiço ali bem maligno ali Ela está grávida ali Ela tem uns atos com esse menino ali E quando o senhor das cebolas leva para um fonderijo lá E sai um senhor das trevas da barriga dela Ela meio que pare ali Esse senhor das trevas e o episódio termina nesse ponto Mas como eu tenho mania de falar de personagens por personagens Então, isso é a parte dos Stannis Não posso deixar de falar que é engraçado Porque aí eles cortam alguns personagens e não aparecem Ou por exemplo, isso não vai ser parecido Mas eles desgataram a nossa Dragoaria, né? Que estava lá pedido no deserto Que não teve um convite Assim, da maior cidade que ou será ou vai ser Não sei o que é Scar A maior cidade do mundo que ou não é Essas bongosteiras do Clube dos Treze Convida ela até lá, mãe dos dragões Ela chega lá e é tratada lá do de fora com utilidade Os caras querem, na verdade, mais tentar Entender que eles querem tomar os dragões nela ali Até que o décimo líder, o cara mais rico da cidade Se oferece para deixar todo mundo entrar E ajuda a salvar a Dragoaria E ajuda a salvar a Dragoaria E ajuda a dar uma sobrevida para ela ali E é isso que acontece por enquanto Para a Dragoaria A Arya Stark Ela está presa lá com os Lannisters Eles nem sabem que tem uma Stark de volta nas mãos deles E não sabem que também está com o Bastardo dos Baratheons ali E eles estão ali pronto para morrer Que eles estão interrogando e matando Até que chega o Turon E fala que eles estão sendo bons de matar Porque eles estão precisando de mão de obra Estão precisando de várias coisas E os caras estão desperdiçando Por exemplo, o Bastardo de Baratheon Ele é um grande ferreiro Então eles poderiam estar usando armas E ele vê que a Sansa é uma menina E começa a ver que tem uma outra habilidade Que ela poderia ser a copeira dele E pode aproveitar ela de outra forma O trabalho dela E vê que é uma menina Coisa mais ligeira Mas ele não vê que é uma Stark E ele pede para ser a copeira dele Deixa eu ver quem mais A Sansa Para variar, é humilhada por Joffrey E quem salvar novamente é o Anão Mostra como ele é burro Para variar O Joffrey é um personagem idiota Enquanto isso, o Anão mostra suas habilidades Mostra sua inteligência estratégica Mostra também contra a Rainha Ela tenta falar para assaltar o Capacho Que é o médico Que era do pequeno conselho O Anão falou para libertar Mas não vai deixar ele voltar para o conselho E aproveita e pega o primo deles Que é o cachorrinho da Rainha E ele espreme ele E consegue fazer ele virar o novo Capacho Dele também Então o Anão está mostrando É um cara articulado ali E está se mostrando bem mais esperto Do que a Rainha Por enquanto E cada vez está controlando melhor o Reino Na mão dele Veja se tem mais alguma informação muito importante Ali Do Waddle Do Anão Do Anão O Robert O Robert já tem mais uma vitória em cima dos Lannister Mostra ele que é um grande guerreiro E já deu uma fritada com uma nova garota Para ficar descendo ali Mostra ele que ele corre e exige não Comprar a promessa que ele cruzava ali a ponte Com as filhas do carinha lá E o bicho vai pegar para o lado dele Mas vamos deixar para mais para frente Acho que de tudo Copilando tudo Acho que isso foi o de mais importante E essa foi a review de hoje Gostou? Então desce o like no canal E comente aí embaixo O que você achou desse episódio Eu deixaria comentário para o Anão Que ele é o cara ainda E não deixe de compartilhar com seu amigo Que gosta de Game of Thrones Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho Ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela Tenho certeza que você vai gostar muito De algum dos vídeos Obrigado por assistir até o final Fico com Deus Fico com saúde E fui